Senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu venho nessa tribuna, não por um motivo feliz. Nós tivemos ontem uma audiência pública na comissão de educação e aqui me permitam, senhores, não falar como um deputado federal, mas falar como um jovem de 25 anos, que há dois anos atrás era estudante de uma universidade federal desse país, há três anos era bolsista de iniciação científica do CNPq e nós vimos uma reunião que foi marcada por um motivo muito triste, um motivo deplorável, um corte linear de 30% no orçamento discricionário da educação federal desse país. Nós temos assistido um governo que não está nem nunca esteve preparado para governar o país, com uma conversa que não tem início, meio e fim. Parece que é todo dia o governo bater no cabeça, enquanto a vida do povo só faz piorar. Nós vimos uma apresentação ontem do ministro da Educação, que só apresenta um diagnóstico e a fala do ministro só sentimento ou opinião. Não tem decisão, não tem estratégia, não tem programa de governo, não tem um planejamento estratégico. E mais do que isso, foi muito ruim ver o ministro falando que a técnica, só a técnica consegue resolver a educação. Eu concordo que a técnica é essencial para fazer gestão pública. Mas, se não tiver harmonia política, se não tiver condições de liderança e de comandar um processo político que rege uma transformação, a técnica não consegue ser implementada. Eu digo isso porque no meu estado de Pernambuco, nós conseguimos mudar a realidade da educação, sair da 21ª posição no IDEB para a melhor educação pública do Brasil em menos de 10 anos. No Ceará, o exemplo é o mesmo. E quem comandou essas duas transformações foram políticos. Foi os Ferreira Gomes, no Ceará, e foi Eduardo Campos, no estado de Pernambuco. Dois estados nordestinos que são referência na educação pública no nosso país. Nós precisamos entender que para a gestão pública funcionar, tem que haver decisão política. É o que falta nesse governo. E aqui, nos meus instantes que restam nessa fala, eu quero me solidarizar às mulheres brasileiras. Em nome da deputada Massivânia, em nome da deputada Tabata Amaral, em nome da estudante da UNE que foi agredida ontem, nós não podemos admitir esse tipo de agressão nessa casa. Essa casa é a casa do povo. Essa casa é a casa que tem que lutar pelo que o país possa melhorar para que os jovens tenham o direito a uma educação de qualidade. Que os jovens tenham a educação de qualidade. Que as opiniões contrárias, divergentes, sejam celebradas e não combatidas. Se a gente quer fortalecer a nossa democracia, que se dê direito ao contraditório, que se respeite uma deputada, que se respeite uma deputada que está presidindo uma comissão. Nós não podemos admitir. O que o ministro fez com a deputada Tabata Amaral é um absurdo. Violando qualquer direito de privacidade pessoal. E não é uma afronta de um ministro contra uma deputada. É uma afronta do poder executivo contra o Congresso Nacional. Esse Congresso tem que reagir à altura. Porque se nós ficarmos acovardados, nós estaremos sendo convicentes e coniventes com o desmando que vem acontecendo no nosso país. Não vamos admitir isso. Jamais admitiremos covardia e injustiça.